Hey galera, Felps falando e bem-vindos ao meu canal e neste vídeo vamos aqui com Undead Riders você vê que é um cara muito loucão, é um jogo de browser tá aí na descrição caso vocês queiram jogar foi um inscrito que me indicou, muito obrigado e eu vou jogar, eu não joguei nada praticamente no jogo e ele me falou simplesmente que é parecido com Happy Wheels vamo lá, track 1, beleza tá, a gente tem que até atumar olha só que lindo meu deus que é isso que é isso que é isso não, 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 não vamo lá, vamo de novo não vamo errar dessa vez ele ta caindo a moto não cai, não cai, opa quase caiu eita porra, não, não, não que é isso tem uns morcegos agora vamo, eita porra que que é isso é, fudeu não, que que é isso mano, mano, tem alguma coisa muito errada com esse jogo eita, aqui, não, não eu tamo aqui, tamo perto, eita não, não isso, isso é fácil dirigir uma moto, é fácil dirigir uma moto você ta vendo aqui ae, fui direto pra tu o farol corrida 2 vamo ver, meu deus, ta muito rápido ta muito rápido isso aqui ta fácil, mas ta fácil o que que é esses morcegos, meu deus eita porra eita não, não, não ai ó, helicóptero não, vira, vira, vira vamo com calma vamo com calma com calminha, calminha eita porra, eita eita cara, opa, eee não não, não, hip hop hip hop, yo, motherfucker é, já era esse foi o base do hip hop não, 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 não não, isso não consegue, cara não, eita porra não, é só subir, não eita, que que você fez, não é assim não é assim clica, clica clica eita não, eita não eita não, hip hop de novo vamo com calminha, calminha é a chave é o segredo da coisa, calminha como é que o cara morto vai ter calminha eu não sei eita os morcegos, quinta vez que eu vejo os morcegos eita, com calminha lembra, cara ele lembra vamo ai, agora vai passamos a ponte, eita porra passamos a ponte, que que é, onde vai agora eita nois o cara ta, eita cacete, fudeu, reclamou reclamou, reclamou, reclamou é, o level foi muito fácil, o 2 ta fodendo minha vida, eu não não quero mais viver, eu quero virar morto pra ficar igual a ele entendeu, essa hip hop tão bem quanto ele eita porra, não é assim ai ó que que é isso passando a ponte com estilo, olha só que estilo nunca vi tanto estilo assim nossa, meu Deus do céu ele realmente, ta foda-se pro assento ele, ele não liga pra pra, pra vida, ele não liga porque ta morto né, mas ele não liga pra que que foi isso, porque toby era um cara maneiro, até ele morrer mas ele morreu ainda estiloso, olha só que estilo olha só que estilo meu Deus, nunca vi tanto estilo em um rapaz só como uma deusa você me mantê ta, isso aqui é mais difícil do que parece, tá só pra deixar bem claro aqui, porque meu Deus, o Tobias aqui, o toby ele, ele não para quieto ele não para quieto ele, ele aqui, isso, isso ai calma puta que pariu de novo o que é isso seu esqueleto seu esqueleto o que ele vai fazer, eita porra esqueleto, sai daqui esqueleto, para, a moto é minha a moto é minha, sai daqui sai daqui, isso, taquei ele pra puta que pariu, ah tem que subir ali tem que subir ali, tem que subir ali sobe aqui nossa vai ser impossível vai toby meu Deus do céu, olha o toby olha o toby, ta ta dançando louco, ele ta feliz ele ta feliz, olha lá pista 3 e a ultima essa aqui é a ultima, eu sinto que eu estou muito fodido, porque meu Deus do céu, vira puta que pariu, nossa esqueletos esqueletos, ah não, meu Deus vai trovejar, vai trovejar, louco pior que é louco mesmo é muito alto, vamos com calma porque esses trovejos são dos esqueletos do mal toby, não, não deixa, não deixa deixou, cortar caminho corta caminho, a vida se a vida te oferece limões pega o limão é isso não faça uma limonada, pega o limão primeiro isso vamos já pegou aqui, olha o esqueleto mandando você se fuder, passa reto não liga pro esqueleto, esqueleto é um sinônimo da vida, entendeu, a vida não liga pra não, liga pra vida, são os inimigos e agora ai a vida esconde entendeu, os lugares pra cair como é que eu ia saber, eu não sei vamos pega o limão, aqui é pegar o limão pegou o limão não, não, não não, não, não mas a vida tem vários caminhos porque realmente tem outro caminho aqui vamos ver o que é isso, tem um fantasma ali não, não tem um fantasma ali eita eita porra, que susto eu realmente assustei com calminha, isso calminha, filha de uma pu- vai cair, você vai cair, você tá na perninha na perninha não, eita porra, foi tudo foi tudo, não, não, ai ó, caiu aperta, clica, 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 clica arruma, arruma, você consegue você consegue, tá na subida tá, ele tá querendo ser maneiro puta que vai ter que virar aqui isso nossa, a gente tá indo como chama isso aqui meu deus do céu pera, vamo lá então vamo lá, tem um carro eita porra, não highway to hay, hell, thundestruck eita porra ah, faz muita referência com ACDC, puta que pariu, ah não, era ali atrás volta isso, é assim mesmo tem um monte de carro ali é pra cá é pra cá, não, não cai, não cai não, puta que pariu isso, tá indo tá indo, tá indo ACDC na veia, na veia será que é por aqui tô sentindo que não Tobias está dirigindo como um retardado mental puta que pariu meu deus do céu, não é aqui não acredito, não acredito eu cheguei tão longe eita porra, que susto que isso nossa, que susto tô vindo por outro caminho, tem 500 caminhos esse level ae beleza subi aqui de novo vamo descer aqui com calma com calma isso eu não acredito eu não acredito esqueça o limão você vai ter que ter um limão um smg foda-se o limão passa na super ponte beleza vamo por baixo agora o que é aquilo? tem um negócio aqui o que é isso? o que é isso? o que é isso? não 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 cai, pelo amor de deus não cai, não cai, meu deus do céu eu tô chegando aqui de novo vai, a morte tá ali hein a morte tá ali vai, para, parou filho da pu- parou, parou, parou não seguinte ou é aqui embaixo com a morte e eu tentar não cair na água ou por cima no caminho estreito pra caralho então é agora ou nunca vamo, parou, 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 parou parou, parou, parou parou, parou eu quero fob, Tobias conseguimos mano Puta que pariu Puta que pariu Conseguimos Mano, isso demorou muito Isso demorou muito, sepultura Sepultura, isso, tem um esqueleto Puta que pariu, eu to voando Eu to voando, aonde eu to indo É, e voltamos, agora tem um Esqueleto tentando me Encochar Sai daqui SAI DAQUI Deu beijinho E vamos ficando, eu vou ficando por aqui Com o vídeo de hoje de Undead Rider Nossa, jogo bem difícil E helicóptero e hip hop Então espero mesmo que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o gostei embaixo, comentar aqui E no twitter, no twitter ta ai na descrição Me sigam lá pra ter um contato melhor com vocês Se inscrevam no canal caso você não seja inscrito Que ai você recebe as novidades do canal E é isso ai Muito obrigado a todos e fui a la Olha isso, encochou louco, eita nós Eita porra Eita porra